Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One Não esquece de dar like nesse vídeo E de se inscrever E é claro, me seguir em todas as redes sociais Todos os links estão na descrição Salve galera Vamos lá, dia 1º Como todo dia 1º aí, nós vamos fazer o Meta Ban E esse vídeo aqui é o melhor dos heróis de cada classe O Meta Ban saiu As 9, tá bom? Então eu vou dizer aqui 3 heróis que eu acho que são os mais Quebrados aí de cada classe do jogo Tá? Começando por tank, terminando por suporte Tranquilo? Videozinho simples Se você quiser uma opinião mais vasta sobre os heróis Em breve eu vou estar analisando a Tair List Tá fazendo a minha Tair List Eu também faço vídeo analisando essa lista Que são as estatísticas da Montum E a minha opinião nesse vídeo aqui também Tem muita base aqui Tá? E nós também temos os melhores heróis de cada posição Além de esses outros dois vídeos Que eu monto uma pool de 3 heróis Que vão funcionar na maioria das lanes Eu sempre falo pra galera Afunilar o máximo possível Que ela conseguir Tá? A pool de heróis Pra você não ter muita informação no seu cérebro E ser bom Muito bom Com poucos heróis Tá? Então vai ter esses vídeos ainda Ao longo dos dias Tá? Então vamos começar aqui com O melhores heróis de cada classe Estou com uma colinha Começando pelos tanks O mais forte Na minha opinião Hoje É o nosso querido Minozão Galera Mino é muito quebrado Tem um controle absurdo Mesmo tomando um nerf Eu ainda acho que ele tá Muito acima Tá galera? Inclusive eu acho que ele nem caiu tanto Ele nem caiu Tá com 1.75% Não O Mino ainda tá brabíssimo Tá galera? As estatísticas dele estão excelentes 63% de ban O pick O inrate tá excelente São estatísticas excelentes Tá galera? De verdade O Mino ainda é o herói mais forte Na rotação tank Tá bom? Então é um herói ainda muito brabo O Tigreal Galera A lista nem mudou Do mês passado O Tigreal ainda é muito quebrado Na montão Não nerfou ele de novo Eu ainda acho ele Muito, muito forte Mesmo, tá? Acho que pode utilizar o Tigreal aí Sem medo aí Caso você seja Main tank Lembrando que Tigreal e Mino São banidos Tá galera? O Tigreal ele até tá passando Um pouco mais do que o Mino Mas ele ainda é muito banido Tá bom? Então são bons heróis aí Na rotação E o terceiro aqui O nosso querido Cufrinha Tá? O Cufrinha é muito difícil de jogar Tá bom galera? Se não fosse por isso Talvez O Belerik Que fosse um pouco melhor O Cufrinha é melhor Que o Belerik Mas o Belerik é facinho E aí pra iniciante O Belerik é ótimo Mas fora isso Mano Cufra Ele é muito quebrado Ele cancela totalmente Harit Ele cancela totalmente Hayabusa Ele cancela totalmente Lance Diversos heróis aí De dash Ele acaba Acaba com o boneco Então é um herói Que vale muito a pena Ele é bem difícil De se jogar E esse é um ponto Negativo dele Infelizmente Mas ele é muito quebrado Mesmo assim Vale a pena utilizar Passando para os soldados Nós temos aqui O Baratão Tá galera? Eu passei ele O nosso querido Baratão Tá muito quebrado Na jungle galera Ele é um dos melhores Hoje Tá Tanca muito Dá muito dano E tem muita resiliência Tá Então o boneco Que assim Ele é anti Qualquer comp inimiga Tá Você só tem que tomar cuidado Com slow Muito slow Lá no time inimigo Pode te atrapalhar Apesar de que Se você for bom Isso não vai te atrapalhar tanto E heróis como Kerry e Lunox Tá Que também tem que ser Muito bem jogados Para counter ao barato Fora isso Ele é um boneco Muito bom Muito completo Não toma controle Para quase nada Tá Porque ele tem muita resiliência Na passiva Você faz bota de defesa Mágica E aí você faz Esse peito bruto Aí não tem muito o que fazer Você acaba Tendo um boneco Que tanca Dá dano E tem muita resiliência Não toma controle Então Completasso Brabo demais E aqui logo em seguida Galera Eu vou colocar O nosso querido Darfzão O Darf é bem querido mesmo Na verdade Ele é bem querido Como a galera gosta Desse boneco Eu odeio o Darf Nossa Eu odeio enfrentar a Darf Eu odeio jogar de Darf É um boneco fácil Tanca pra caramba também E dá muito dano Dá muito O dano mesmo Obviamente ele tanca menos Que um Baratz Tá galera Mas ele também Dá muito mais dano Do que um Baratz Então assim É um boneco muito fácil Galera Quebra armadura Não dá mais pra cancelar O ultimate dele O Darf tá Tá muito forte Tá galera Muito Muito forte mesmo É questionável Fredrin É isso que ele tem Forte dos assassinos Como eu fico Também tá Também tá Se fazia funcionar Mas Fez funcionar ali Consegue jogar legalzinho Aí ele vai ter resultado Você vai conseguir jogar bem Beleza Então O Rayazinho aí É brabo demais Tá galera Passando aqui agora O Rayazinho é muito boa Seja boa em posicionamento Tá Mas essa daqui Já sofre um pouco É a nossa querida Vexena Tá Então a Vexena Galera Tá muito legal Tá bom Ela tá muito boa mesmo Uma heroína aí Brabíssima Tá Tá com combo legal Tem dano Mid, early, late, game Tá E também tem controlezinho Aí na sua ultimate Tá uma bela Duma heroína Pra se jogar Sem buildar Bota de mana Livro e E tempo corrido Tá bom Builda Builda legal aí A Vexena Que ela é uma brabíssima heroína Legal E de ADC Tá bom galera Não tem como Moscov Muito acima De tudo e todos O herói O melhor herói do jogo Na minha opinião Tá O Moscov Se chegar Com 6 itens Late game Pra mim já era Tá Muito dificilmente Você vai conseguir ganhar Do Moscov Mesmo É um boneco Muito quebrado Tá galera Mais forte do meta Atualmente Tá bom Não preciso dizer mais nada É isso Que legal Agora que eu vi Que efeitos especiais Deslumbrantes Será que tem isso Na Zenith também Ações especiais Aleatórias É Não tem Não Vamos lá Agora para o próximo ADC Nós temos Nosso querido Cloudizada Galera Cloudzão Mano Ainda tá muito forte Cara A Muntum Adicionou A mecânica De kite No Cloudzão O boneco O boneco Tá bizarro Tá muito forte E galera Pra quem não sabe O Cloudy Só toma nerf A eras galera O Cloudy É só nerf Há muito tempo Que o Cloudy Só toma nerf E o boneco E o boneco Bem difícil Bem difícil de jogar Beleza Não é um herói Assim que você vai pegar E vai dominar E ele funciona Melhor trio PT fechada Porque o early do Cloudy Ele passa um pouco mal E aí é legal Que ele tenha Vários ganks Que ele jogue Com o time pra ele Então Mas enfim Mano Jogou bem aí Já era O Cloudy É brabíssimo Mesmo Beleza E por último Eu vou colocar o Roger Tá galera O Roger Ele é soldado DC Tá bom Eu sei que ele é soldado DC Mas tem muito soldado bom Aí eu deixei o Roger Pra DC Até porque Ele tá sendo feito Na gold Tá Então é condizente O Roger nem tá sendo Esse Roger é forte Galera Ele tá sendo feito Na gold Tá Não tá sendo feito Na jungle Na jungle ele é brabo Pra caramba também É Tá bom Mas especificamente Na gold Ele tá um absurdo Tá bom Então eu vou deixar o Roger Boneco de trindade Galera Tá dando dano Insano assim Tá De verdade mesmo O boneco tá Absurdo Tá bom Tá valendo muito a pena Aí eu utilizá-lo Enfim Brabo demais o Roger Tá E de supezinho Cara Supes pra mim Eles A maioria deles Estão meio fracas Aí no meta Mas Tá Temos alguns muito fortes Como por exemplo A Matilda A Matilda já é braba É demais Pra mim é a melhor Suporte do jogo Ela é muito bem feita Tanto em kit Aparência Eu adoro a Matilda Tá bom É uma heroína Muito bem feita Na minha opinião E ela tá bem braba No meta atualmente Tá Pra mim Um rotação Um rotação Que sabe jogar bem De Matilda Mais uns tanques Tá Matilda Angela E Flore Não Matilda E tanque Tá bom Tá Nada de fadinha Não Matilda Ela tá muito legal Tá galera Por que eu gosto muito Da Matilda Porque ela Ela não é igual O suporte normal Mas ela tanca Ela dá escudo Pro time E ela O escudo que ela tem Também faz ela Tancar bastante Que é brabo demais Adoro Adoro a Matilda Acho ela excelente Vale muito a pena Utilizar no meta atual É o melhor suporte Hoje do meta atual Beleza galera E aí em seguida Nós temos o Dig Mas o Dig Ele é até banido O Dig é até meta ban É mais É um boneco Mais pra você Counterar tigrear O Atlas Mino Tá galera No geral O Dig é Difícil de jogar É um boneco Que você tem que tomar Muito cuidado No posicionamento O Dig é meio Estranhozinho Tá galera O Dig Ele é meio Estranhozinho Eu ainda nem peguei A skin dele Tá Então enfim Joga de Dig Mas saiba que ele é melhor Sendo um pick counter E por último Aqui nós temos O nosso querido Faramão Que é mais jogado No mid Dá pra fazer na rotação Também Mas no mid Ele é brabo Né Absurdamente forte No meta atual Tá galera O Faramis Tá muito bom Tá bom Vale muito a pena Utilizar ele aí Com certeza Mano Tá Lembrando que ele é um boneco Mais competitivo também Tá Solo Q Vai de Vexana e Lilia No mid Agora um triozinho brabo Uma PTzinha foda Porra Um Faramis É uma bela De uma pedida Beleza Então é isso O vídeo fica por aqui Fiz menos enrolado Dessa vez Se você gostou Deixe seu like Escreve embaixo Pra me dar aquela força Mas é isso Um forte abraço E fui E... E... Tchau 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 Obrigado.